Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou na obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior com sua glória Pintou Ele pintou Ele pintou minha vida Pintou minha vida com o sangue derramado Pintou minhas vestes com o branco da santidade Pintou Pintou o meu interior com sua glória Oh 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 E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Um Deus Adeus!